A CIDADE NO BRASIL 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 VOU CEDER PARA VOCÊ Seremos a legião do mal O que devo fazer com meu velho esconderijo? Se quer dizer que nunca mais vou dormir em lençóis de palhaços Pode ficar à vontade para explodir tudo Então a fábrica de risos do Coringa Vai acabar com uma explosão Só quando o Batman estiver dentro dela A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti